Olá, começa agora a nossa saúde cheinho de informações pra você. Um estudo publicado por uma revista científica em 2022 apontou que mais da metade da população mundial sofre com algum tipo de dor de cabeça. A enxaqueca é um exemplo e ela é a segunda maior causa de falta no trabalho. É sobre esse assunto que vamos falar hoje. O que provoca a cefaleia quando ela pode ser sintoma de algo grave? Como prevenir e tratar o problema? Vamos saber sobre isso e muito mais a partir de agora. E vamos receber aqui no nosso estúdio de forma virtual a doutora Vanessa Milanese, que é neurocirurgiã e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, falando diretamente de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa saúde. Que prazer ele ter aqui conosco. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui conversando um pouquinho sobre esse problema tão importante, né? Que é a cefaleia. Exatamente. E aí nós temos então um estudo bem recente, publicado agora em abril de 2022, que apontou que mais da metade das pessoas do mundo inteiro sofrem com algum tipo de dor de cabeça. É um índice preocupante, doutora? É alto? Como é que você avalia? Sim, é, sem dúvida, é algo que traz preocupação e é algo que a gente tem. Foi no Journal of Headache and Pain, né? Saiu agora em abril, uma revisão de vários estudos, né? De vários países mostrando que em algum momento da vida, né? 52% da população vai ter a dor de cabeça, sendo que 14% dessas dores, porque existem centenas de tipos de dor de cabeça. E 14% são aquelas enxaquecas, as famosas enxaquecas, né? Que são as migrâneas, que aí tem muita questão alimentar associada. Existem várias formas que a gente pode abordar. E algo que tem sido bastante preocupante ultimamente é com relação após a COVID, né? Após a pandemia, tanto o fato do estresse causado pela pandemia, quanto o fato de ter a COVID, né? Ter a infecção, muitas vezes acontece a piora dessa dor de cabeça. Então, quem já tinha dor de cabeça antes, né? Acaba piorando as crises, aumentando a intensidade e a frequência dessas crises. Então, isso é algo que tanto a literatura está trazendo, né? Mas como a gente também, na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, no caso, a Sociedade Brasileira também de Estereotaxi e Neurocirurgia Funcional, que eu também faço parte, estão bastante preocupados, né? A gente fica bastante preocupado para tentar trazer um conforto para esses pacientes, né? Para quem sofre com essa dor. Você falou aí, então, são centenas de tipos de dores de cabeça. Poderia citar para a gente as mais comuns? Então, na verdade, o que acaba mais chegando, né? Para a gente na Neurocirurgia, a migrânia acaba sendo a mais comum, né? A enxaqueca acaba sendo bastante comum. A cefaleia tensionais também, que está muito relacionada ao estresse ali do dia a dia. Na verdade, até um viés para a gente na Neurocirurgia acaba chegando mais também a parte da Neurologia, do trigêmeo, que aí é uma dor muito intensa. E a pior dor, uma das piores dores que existem, vem choque. E muitas vezes é confundida. É até importante a gente conversar sobre isso, né? E tirar dúvidas sobre isso. Porque muitas vezes se pensa que, ah, é uma dor de dente. Ah, é algum problema que está acontecendo ali no rosto. E, na verdade, é o nervo que está sofrido. Muitas vezes existe uma compressão desse nervo. E aí isso acaba sendo confundido, né? Ali com algum outro problema dentário, por exemplo. O que tem acontecido bastante pós-COVID é uma dor atrás da cabeça. Então, o que a gente chama Neurologia Hospital. Então, é uma dor que ela se radia. Eu até falo, parece, nessa porção aqui atrás da cabeça. Ela se radia aqui por trás. Muitas vezes, se você palpa essa região, sente ali um incômodo. E ali irradia pra cima da cabeça. É uma dor com um componente neuropático muito importante. Então, apesar de existir centenas. Pra facilitar, assim, a compreensão. As dores, elas se apresentam. Ou uma dor neuropática. Que aí é um problema no nervo. Ou uma dor noceptiva. Que aí tem o problema do músculo. Que eu citei que acontece bastante na cefaleia tensional. Ou ali na articulação. Então, isso é tudo noceptivo. Que a gente chama, né? Uma dor que tá pegando ali a articulação, a musculatura. E tem a dor, a questão do sofrimento. Que é a dor disfuncional, né? A dor relacionada ao sofrimento. E geralmente, quem tem dor por mais de três meses. Infelizmente, muitas dessas pessoas que têm dor de cabeça. Acaba se arrastando por mais de três meses. Esse componente disfuncional de sofrimento vem associado também. Agora, com relação a essa dor que você falou agora, pós-COVID. Os pacientes estão se questionando depois de ter tido a doença. Ou é um dos sintomas enquanto estão com o vírus, infectados pela COVID? Excelente. Na verdade, muitas pessoas começam a dor de cabeça. Não tinham dor de cabeça. E começam a ter ali no momento da infecção. E aí, geralmente, acaba se resolvendo no final da infecção. Então, teve o período ali de duas semanas, três semanas após. Geralmente, no primeiro mês, isso se resolve. Mas, da quantidade de pessoas que começam a ter, cerca de 5%, 10% dessas pessoas que começaram a ter a dor ali durante a crise, durante o momento da infecção da COVID, acabam permanecendo com esse incômodo, essa dor. Eu não sei se... É algo que a gente tem visto bastante comum. É claro que são dados recentes, algo mais recente. Talvez até a gente tenha mais novidades nos próximos anos. Mas é algo que tem acontecido bastante. Existiu também uma grande preocupação, principalmente ali, no momento mais crítico, com a máscara de proteção, que aí, muitas vezes, acaba tensionando no meio profissional. E, muitas vezes, a gente acabava ficando muitas horas ali no hospital, cuidando, tratando os pacientes. Então, muitas vezes, chegava no final do dia, acontecia muito de os profissionais de saúde estarem com dores relacionadas ao uso do EPI, ao uso da proteção, por conta da tensão que fazia ali a máscara. Enfim, é algo que a gente ainda está tendo que utilizar, apesar da melhora da pandemia, mas a gente não está precisando tanto utilizar a N95. Então, acaba ficando um pouco mais flexível nesse aspecto e acaba melhorando também para os profissionais de saúde. Doutora, nossa equipe foi às ruas, né? Ouviram algumas dúvidas aí das pessoas sobre este assunto e nós temos agora a pergunta da Lilian para você. Olha só. Olá, doutora. Meu nome é Lilian. Eu gostaria de saber a diferença entre enxaqueca e a dor de cabeça comum e quando eu devo procurar ajuda. Excelente pergunta, Lilian. Então, inclusive, a enxaqueca, né, nesse estudo que até a gente comentou agora há pouco, é algo que foi frequente, 14% das pessoas no mundo apresentam essa dor e é como se, assim, dor de cabeça acaba sendo tudo, né? Qualquer dor que é aqui da região da cervical, né, para cima, é uma dor de cabeça. E aí existem vários tipos. Um dos tipos é a enxaqueca, tá? Então, a enxaqueca, ela geralmente acontece, acomete, né, um lado da cabeça, né, e aí pode acometer essa parte da testa, aqui da região da maxila, aqui atrás também, na região que está também associada à área de inovação da região hospital. Então, muitas vezes, esses componentes de dor, né, tanto ali da musculatura ficar tensa, muitas vezes tem associado também ficar tensa a essa região aqui da mandíbula, tá? Então, tudo isso está associado também às crises de enxaqueca. É bem importante avaliar, né, e com relação a quando procurar ajuda, está passando, né, de um tempo ali de dor, dois meses, três meses, com as medicações, não está melhorando, o ideal é buscar nos primeiros três meses, não ficar esperando, ficar crônica essa dor para ir buscar ajuda. E é bem importante também, e é para a gente esclarecer, que existem alguns sinais de alerta, que a gente chama de red flags, são bandeiras vermelhas, né, assim, que a gente tem quando for uma dor, né? A pior que você já teve, enfim, uma dor muito intensa, aí precisa de uma busca ativa e no pronto-socorro até, tá? Então, uma dor muito intensa, uma dor que causa alguma dormência no corpo, no rosto, que causa alguma alteração da força também, porque aí existem problemas mais sérios, inclusive acidente vascular cerebral, até ruptura de aneurisma mesmo acontece, que a gente ficou muito... A gente teve alguns casos, né, recentes que trouxeram isso à tona sobre a questão do aneurisma cerebral, e aí, nesses momentos, é muito importante buscar ajuda, tá? Mas se a sua pergunta foi especificamente para a enxaqueca, é no momento em que ali a dor está tentando ajustar a alimentação, está tentando algumas medicações, não está melhorando, é importante buscar um neurologista, tá? Especialista, né, na questão de cefaleias e para somar, seja com medicações, para diminuir a intensidade e a frequência dessas crises, tá? E também, aí, em último caso, a neurocirurgia funcional, porque o que é que a gente soma? A gente acaba somando com a neurologia para ajudar com alguns procedimentos, com aplicação de toxina botulínica, por exemplo, com aplicação de radiofrequência, para ajudar a modular, né, esses componentes da dor. Então, existem várias formas de somar nessa melhora, e daí é importante que o profissional seja buscado nos primeiros três meses. Doutora, algumas pessoas sofrem com enxaqueca a vida inteira, pode acontecer isso? Infelizmente, sim. É bem triste isso, né, porque... E, na verdade, eu fico muito triste com relação, assim, com essa questão, porque existe muito que pode ser feito, né, para ajudar. Então, como eu falei, por exemplo, até a questão de alimentação, a questão de medicações, a questão da aplicação da toxina botulínica, a questão da modulação, e existem várias formas de modulação que podem ser feitas, tanto não invasivas, que existem fisioterapias neurológicas que a gente pode estimular e modular para organizar, né, esse circuito que está desorganizado ali, que está causando essa dor crônica, e também até procedimentos invasivos, tá, que a gente pode, às vezes, minimamente invasivos, né, que a gente fala, com agulha de radiofrequência, ou até eletrodo, que a gente chama marca-passo, né, existe o marca-passo cardíaco, mas também tem... Existe o marca-passo que pode ajudar a controlar essa dor, por exemplo, ali na neurologia hospital. Então, por isso que é importante avaliar, porque muitas vezes, quando essas dores estão ali pela vida toda, muitas vezes não é só uma enxaqueca. Existe alguma coisa a mais que pode ser... que precisa ser investigada, avaliada, algum componente intenso ali que está associado, e que a gente pode somar e melhorar essa qualidade de vida, né. Entender que dor de cabeça não é normal, então, quer dizer, ainda mais uma dor de cabeça, como você falou, a enxaqueca é bem mais forte, ou seja, há sim que se buscar uma ajuda médica para fazer essa investigação que você falou, né, e de repente entrar com o tratamento que é mais pertinente naquele momento para aquela pessoa, né, doutora. Doutora, a gente tem uma segunda pergunta aqui, dessa vez da Clara, olha só. Eu queria saber se é normal, eu senti muita dor de cabeça por causa do uso excessivo de telas. Eu trabalho com computador, com celular, e acabo ficando muito tempo. Como é que eu faço para lidar com isso? Excelente pergunta, Clara. Realmente, esse momento, né, de até de mudança no trabalho, que muitas vezes, isso está acontecendo frequentemente, né, de muitas vezes a gente está indo para um online, como aqui, como eu estou, né, aqui na tela, então, em vez de estar ali pessoalmente, então, isso muitas vezes acaba, no final do dia, pesando, e não só com relação a essa questão da dor de cabeça, mas também na qualidade do sono, que é muito importante para quem tem dor de cabeça, para quem tem qualquer dor, né, é muito importante a qualidade do sono. E muitas vezes as telas acabam desorganizando o nosso cérebro na questão da produção da melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono. Então, é bem importante tentar reduzir, né, se possível, a exposição, né, a tela. Muitas vezes até fazer a suplementação, que agora até está mais fácil aqui no Brasil, né, do hormônio melatonina. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer essa suplementação. E também tentar organizar, porque é complicado, né, chegar e falar, ah, mudar a estrutura do trabalho, né, mas tentar, às vezes, reduzir a exposição, o brilho da tela. Existem alguns programas, algumas formas de colocar, diminuir a intensidade, né, da exposição da luz azul. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas, mas é bem importante também nesse momento, né. Então, primeiro você tenta buscar, tá bem? Claro, primeiro você tenta organizar essa questão da exposição da tela, tenta diminuir a partir das seis da noite, pra você tentar organizar melhor o seu sono. E, ah, mas eu sei que tudo isso é muito difícil também. Mas aí também, se, mesmo assim, você ainda estiver trazendo as crises, ainda estiver muito difícil, busca ajuda médica, porque há algumas coisas que podem ser feitas pra somar na qualidade de vida. Pequenas pausas durante o dia também podem ser importantes, doutora, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tentar o máximo possível sair, né? Então, o quanto... Agora, a gente também... A gente teve o movimento pró-telas, né? Pró-ir pro online, ir pro home office. Então, agora, a gente tá vendo esse tipo de... Isso que a Clara comentou é algo que eu escuto diariamente no meu consultório. Porque todo mundo tá tendo essa dificuldade, né? E muitas vezes a gente acha, ah, não, tá em home office, tá sendo mais tranquilo. Não. Geralmente, quem fica em home office acaba trabalhando muito mais. Exatamente. Quase que o dobro do que se estivesse ali. O tempo todo, né? É bem isso. Exige mais. Se estivesse ali pessoalmente. Exige muito mais. E daí é importante fazer essas pausas, respeitar o seu organismo, né? Respeitar até a sua capacidade mesmo de estar ali exposta à tela. Inclusive, se você tem essa dificuldade aí com a enxaqueca, com a fotofobia, né? Que a gente chama. Que é exatamente a exposição à luz te traz desconforto. Então, é importante estar fazendo esses intervalos, buscar reduzir também a intensidade da luz, da tela. E tentar, quando possível, né? Não se expor à tela e buscar outras formas ali do trabalho, que seja pessoalmente, que seja respeitando esse seu limite. E essa dor, no caso de quem está trabalhando com computador, telas, né? O tempo todo. Essa dor que é um dia sim, o outro também. E aí a pessoa vai se acostumando com aquela dor. Isso pode se tornar uma dor crônica? É aí que mora o perigo. E essa sua pergunta, né? Seu comentário foi muito pertinente de se acostumar com a dor. Porque é nesse momento que se torna perigoso. Porque, exatamente, a dor acaba sendo um sinal de alerta ali pro nosso organismo, né? Tem alguma coisa desorganizada que a gente precisa organizar. Então, tá, aquela dorzinha ali, tá incomodando, toma um remédio, não passa, aí já fica preocupada, tá? Porque, aí no dia seguinte vai dor de novo, e aí a dor já fica um pouco mais intensa. Porque isso é importante também. Se é uma dor levinha, que não tá te atrapalhando no dia a dia, assim, fazer o que você gosta. É algo que é bem importante e simples a gente mensurar. Ah, gosta de sair? Gosta de ir ao cinema? Gosta de sair pra passear num parque? Ah, e a praia, né? Em Floripa? Então, se deixa de fazer isso, é um sinal de alerta. Ah, essa dor tá realmente pegando e eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar. Muito bem. Então, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos pra um intervalo. E na sequência a gente volta com muito mais informações pra você. E, portanto, não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. Hoje, batendo papo aqui com a doutora Vanessa Milanese, neurocirurgiã, falando sobre dor de cabeça. Doutora, e aí, existe uma predisposição genética pra cefaleia? Existe sim, Rafaela. E, na verdade, até 60%, alguns estudos mostram que até 60% da dor de cabeça que surge ali tem algum componente genético associado. Então, é bem importante sempre avaliar a história familiar, ver se tem algum caso na família, né? Às vezes, se a mãe tem, se o pai tem, os irmãos também. Então, os familiares mais próximos, é bem importante avaliar isso. Inclusive, até, muitas vezes, ver qual era o tipo, né? Porque, muitas vezes, está associada ao tipo de dor de cabeça que você tem. Muitas vezes, está associada ao tipo de dor de cabeça que o seu pai ou sua mãe tem. E isso acontece até comigo no dia a dia ali no consultório. Muitas vezes, vem a mãe tratar e melhora e já traz a filha também, que também existe de ter a alteração. Então, isso acaba sendo até mais comum. Mais de 60% das pessoas acabam tendo essa relação familiar. Quem tem mais dor de cabeça, mulher ou homem? Geralmente, assim, depende do tipo. Porque, como existem vários tipos de dor de cabeça, depende do tipo, tá? Geralmente, a enxaqueca acaba sendo um pouco mais comum na mulher. Exatamente por conta das questões, as alterações hormonais. Muitas vezes, as crises acabam vindo próximo ali ao momento do ciclo, né? Próxima da menstruação, no momento de TPM. Então, a enxaqueca, sim. Mas já existe, por exemplo, uma dor que a gente chama de cluster headache, né? Que é uma dor de cabeça extremamente intensa, né? Que os olhos lacrimejam junto. É uma dor muito intensa que pega aqui a região do rosto. Essa dor de cabeça, geralmente, é mais comum em homens. E aí, no caso, assim, cada tipo de dor de cabeça acaba sendo mais frequente em um TPM, assim, ou no homem ou na mulher. Mas eu diria que eu acho que, como a enxaqueca acaba sendo um pouco mais comum, quando a gente vai ver o número total, acaba sendo um pouco mais nas mulheres. A gente tem mais uma pergunta pra você. Vamos ouvir, então, a dúvida do Everson. Em relação ao estresse, ansiedade, quando eu tô com um nível de estresse meio alterado, assim, eu sinto uma dorzinha de cabeça. Isso é normal, assim, no dia a dia, quando a gente tá com muita preocupação, né? Problemas familiares. Enfim, essas coisas. Excelente, Everson. A gente, cada dia, está ficando mais atarefado, né? No nosso dia a dia. Muitas vezes, a ansiedade ficando cada vez mais comum. Agora, principalmente nesse período pós-pandemia, é algo que tem sido uma queixa bastante frequente. E a ansiedade sempre acaba piorando a dor. Não tem como. Então, as preocupações, a ansiedade, principalmente quem tem dor por mais de três meses, tá? Então, novamente, se a dor tá vindo ali em mais de três meses, é importante fazer um acompanhamento interdisciplinar, né? Então, não só a neurologista, a neurocirurgião, mas também a psicoterapia, a fisioterapia, tá junto aí pra somar e melhorar como um todo. O seu dia a dia, né? Ajudar também, melhorar essa ansiedade também. Então, a psiquiatria, muitas vezes, soma nessa questão pra ajudar a melhorar a dor e te dar uma melhor qualidade de vida no seu dia a dia. Sim, tem muitas ferramentas que podem ajudar nesse processo, né, doutora? Alimentação e estilo de vida, né? Que tipo de impacto que tem isso na dor de cabeça, hein? Rafaela, é muito importante organizar. É o mais difícil, né, de se fazer, porque acaba sendo algo diário, né? Que a gente acaba tendo que ter a consciência diariamente, mas é algo que acaba resolvendo em 50% dos casos. Só organizar a alimentação, fazer alguma atividade física de pelo menos 30 minutos por dia. Que, inclusive, existem estudos que mostram até que aumenta a sobrevida, né? Em 13 anos no homem, 4, 14 anos nas mulheres. Fazendo, organizando também a questão da alimentação. Então, evitando, às vezes, alimentos, por exemplo, cafeína de forma intensa, né? Chocolate de forma intensa. É muito importante também avaliar o que que acaba sendo ruim pra você. Cada pessoa tem um certo limite. Isso é importante estar observando, principalmente quem tem chaqueca. É importante estar observando. Mas, de uma forma geral, diminuir alimentos que aumentam a inflamação, né? Então, muitas frituras, muitas... Fast food, né? Que acaba sendo mais rápido, às vezes, na correria. Então, vai pra... A gente corre pro fast food. Então, tentando evitar isso e trazendo alimentos mais naturais, alimentos, legumes, frutas, alimentos... Frutas vermelhas também é bem interessante somar na dieta. Então, isso tudo vai organizando. O chá também, na verdade, o chá verde também pode somar. Então, a gente fazendo algumas trocas no nosso dia a dia, isso vai organizando. E a questão da qualidade do sono, né? Então, se você dorme bem, você descansa bem, você fica preparado. Até a sua imunidade melhora, não só pra dor de cabeça, mas acaba sendo uma grande arma na melhora no geral, assim. Mas, caso isso não resolva, aí tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Sempre, né, doutora? Não dá pra ficar morrendo dor de cabeça, não é normal, né? Sim. É, assim, me parte o coração quando fala, ah, tô me acostumando com a dor. Não pode, nenhuma dor é normal, pode ser normal, né? Doutora, a gente tem mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ouvir, então, aqui qual é a dúvida do André. Costumo ter alguma dor de cabeça eventual. Você acha que tudo bem comprar algum remedinho na farmácia, alguma coisa assim? Se tem alguma coisa contra? Excelente pergunta, André. Muitas vezes a dor de cabeça, com uma, enfim, um Tilenol, uma de pirona, por exemplo, né? Existem algumas medicações que estão fáceis, de fácil acesso ali. Mas existe uma certa... Você precisa tomar cuidado com a automedicação, tá? E se nesse momento, ah, tomou uma vez, melhorou, mas aí tá ficando muito frequente, aí toda vez tá tendo que tomar medicação pra segurar, se você precisa tomar anti-inflamatório. Então, quem tem dor crônica, e isso é algo que eu sempre falo, acaba sendo um mantra, né, nas minhas consultas. Porque quem tem dor crônica, o anti-inflamatório, muitas vezes, ele acaba atrapalhando em vez de ajudar. Porque você, o anti-inflamatório, por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, essas medicações, muitas vezes até elas podem ali dar um aliviozinho inicial. Mas se você toma por longo, a longo prazo, já teve paciente chegar no meu consultório e eu precisar encaminhar pro pessoal da nefrologia. Porque tava com alteração das enzimas, né, renais, ureia, creatinina, né, que estavam alteradas e aí a gente precisou correr atrás disso pra poder reorganizar. Então, é bem importante tomar cuidado com essas medicações, tá? Então, se eu, se existe alguma que daria pra tomar inicialmente ali, eu acredito que seria mais o Tylenol e a adipropirona, mas claro, que também se tomou ou não melhora, aí busca ajuda médica. Porque existe muito que pode ser feito, né, tanto pra evitar as crises, quanto pra reorganizar e até deixar... Quando a gente fala dor crônica não tem cura, né, porque quando passa ali de três meses a gente não fala em cura, mas existe um controle pra nem se lembrar que a dor existe, que tá ali incomodando e atrapalhando de fazer o que você gosta ali no seu dia a dia, né? Assim como não dá pra se acostumar com a dor, também não dá pra se acostumar a ficar tomando remédio, né, sempre que vier uma dor. Doutora, nosso tempo tá quase terminando e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que pode estar por trás da dor de cabeça, né? Que doenças, de repente, mais graves podem ter como sintoma a dor de cabeça, que precisa ser investigado, né? É, na verdade, existem algumas doenças que tem, que a gente chama, que são sinais de alerta, né, e eu colocaria aqui principalmente o aneurisma cerebral e o tumor cerebral, né? Então, por isso que eu comentei, assim, se a pior dor que existe, então corre pro pronto-socorro, porque isso pode estar associado com essa questão do aneurisma cerebral. Se tá acontecendo de ter alguma alteração de dormência, de fraqueza no membro, também é bem importante, que aí pode também estar associado com um AVC isquêmico, por exemplo, um AVC morrágico. Então, um sangramento, um derrame, né, que a gente chama, pode estar acontecendo. E também os tumores, que aí, no caso, muitas vezes até, além da dor de cabeça, às vezes existem crises também de epilépticas, e aí também dormência, fraqueza. Isso também, eu acho que seria o mais grave, assim, que a gente tem em mente. Mas, é claro, também existem essas neuropatias, que muitas vezes acabam ficando mascaradas ao longo do tempo, né? Então, se uma dor tá vindo muito intensa, né, e aí a gente chama neuropatia trigeminal, que é trigêmeo porque são esses três nervinhos aqui, né? O que vem aqui pra região oftalmica, matricilar e mandibular. Então, se tá vindo essa dor intensa e se irradiando pra essa região aqui do rosto, ou se tá vindo uma dor aqui por trás da cabeça, que aí seria uma neuropatia hospital, é bem importante se investigar e avaliar, porque aí pode existir ou uma neuropatia trigeminal ou uma neuropatia hospital associada. Precisa de uma atenção maior. Rapidinho, as suas considerações finais, deixar uma mensagem aí pros nossos telespectadores, por favor. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Rafaela, é uma honra estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né, como diretora de comunicação. É uma missão da sociedade, que agora eu continuo, esses próximos dois anos também, trazer, né, junto com o doutor Wilker, que é o nosso presidente daí de Florianópolis, e a gente conseguir trazer e esclarecer, né, a população e a gente se coloca à total disposição quaisquer dúvidas que forem surgindo, tanto aqui ou até de forma online ou até presencial mesmo, eu fico à disposição pra, no futuro, também esclarecer. Doutora, é um prazer enorme falar com você, obrigada, né, por participar aqui do nosso programa e por trazer tantos esclarecimentos importantes pros nossos telespectadores. Um grande abraço pra você, sucesso aí no trabalho. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, um abraço. Assim, então, nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e a gente se vê num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho